Nara, Nara, Nara Muito esforço, virou milionário Calça fina, bolso cheio de faco Muito rico, jovem empresário Visionário Lembra azul, em Cancun Muitas joias, na minha burro Eldin aumentando minha ganossa, yeah Milhares cobrindo minha garganta, yeah Traz o Codem Sprite, refletindo meus quilates Pulou na minha Ferrari, jogo lançando essas partes Vroom, vroom, vejo o cara, vi, chegou Califórnia tá tão longe, me alcançou Esse gás tá tão denso que te pegou Três gatas, põe gelo no meu double cool Descordiando a cidade Meus manos prontos pro fight Câncer desse seu debate Drogas me põe nessa vibe Quem manda plant com a Barbie Drogas em outros planetas Tudo derrete em minha frente E visto na minha carreira Baby É sem brincadeira Segunda-feira Dia de encher a carteira É sem brincadeira É sem brincadeira É sem brincadeira Segunda-feira Dia de encher a carteira É sem brincadeira Sem brincadeira Dia de encher a carteira Um astro boy que tão cedo estourou Fazendo um hit no estúdio Quebrando o palco do show Fazendo um hit no estúdio Quebrando o palco do show Muita discórdia Chape escutando minha droga Yeah, yeah, yeah Mano minha nave decola Cola Cola na porta dos bala 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 em qualquer minha mala